Você sabia que é o cérebro da pessoa que toma a decisão antes sequer de a pessoa se tornar consciente de que aquela decisão foi tomada? O nome da teoria que estuda isso se chama neuroeconomia. Persuadir é, portanto, influenciar o cérebro de uma outra pessoa. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Opa! O André do Brainpower, ou Academia do Cérebro, e criador do método Neuropersuasão. Até hoje você me viu falando muito sobre como é que você reprograma o seu próprio cérebro para fazer com que de fato as coisas aconteçam, que você não fique mais com aquelas metas que nunca se tornam realidade, com que você realmente aumente o seu foco, com que você aumente a sua própria persuasão, com que você convença o seu próprio cérebro as coisas acontecerem. Agora a gente vai para um nível diferente. A gente vai falar um pouco sobre como você de fato persuade as outras pessoas. Porque para você ter sucesso, você ter impacto, você ter reconhecimento, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você de alguma maneira tem que persuadir as outras pessoas, para elas no mínimo estarem no mesmo time que você, no mesmo barco que você. Então você de alguma maneira precisa de pessoas ao seu redor. Toda ou qualquer pessoa de sucesso, ela tem um time por trás, ela tem uma legião de pessoas engajadas. Seja a persuasão tradicional, que de fato é você vender alguma coisa, entregar algum produto e receber alguma coisa em troca disso, mas de fato persuasão é muito mais do que isso, é você influenciar todas as pessoas ao seu redor para fazer com que as coisas andem, aconteçam. Então você pode fazer isso desde persuadir o seu filho, fazer com que ele faça a lição de casa dele, você pode persuadir o seu time no seu trabalho para as coisas acontecerem para o projeto acontecer mais rápido, você pode persuadir o seu chefe para ele te promover, você pode persuadir toda e qualquer coisa. Persuasão é um elemento crítico de toda e qualquer pessoa que ela queira ter sucesso. Se você olhar para as pessoas de sucesso, todas de fato têm um elemento muito forte. E esse elemento muito forte chama-se persuasão. É de fato crítico que você tenha essas outras pessoas juntas com você, para você realmente ganhar uma força muito maior do que somente o seu próprio músculo. Você ganha o músculo de um time, você ganha o músculo de uma legião de seguidores. Então realmente a persuasão tem esse poder muito forte. E persuasão acaba sendo vista como uma connotação às vezes negativa, de que você vai influenciar a pessoa para fazer coisas que ela não deveria fazer. Eu não considero isso persuasão. Para mim persuasão nada mais é do que você empoderar as pessoas para que ela realmente faça as coisas que ela deveria fazer, mas por alguma barreira ela acaba não fazendo. Então a persuasão é basicamente fazer com que ela supere os obstáculos que ela tenha, que ela realmente supere as coisas que ela precisa para realmente atingir os níveis de vida que ela merece. Isso tudo acontece no cérebro da pessoa antes mesmo dela se tornar consciente disso. E por que isso? Basicamente o nosso cérebro constantemente faz equações de custo e benefício das coisas. E a gente não necessariamente faz isso quando a gente quer vender as coisas para as pessoas. A gente fica falando dos benefícios técnicos do produto. Compra esse celular porque ele tem isso, 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 ele tem a câmera X, Y, Z. E a pessoa não conecta necessariamente com isso. Sim se conecta, mas num nível muito menor. Não é nesse nível que a pessoa toma a decisão. A pessoa toma a decisão num nível muito mais emocional. E a compra existe sim para gerar prazer para a gente. Eu chamo compra, mas qualquer compra de um projeto, de uma ideia, não necessariamente compra que existe uma troca financeira. A compra envolve uma busca por alguma coisa. Você comprou uma ideia porque você acha que você vai ter um benefício futuro daquilo. E as mulheres sabem bem disso. As mulheres vão fazer compras, e aí digo compras reais mesmo, vão no shopping para sentir um prazer. E que tipo de prazer é esse? Basicamente o cérebro da pessoa, no momento da compra, ela antecipa o prazer futuro. Ela se antecipa bonita na roupa, vestindo e sendo reconhecida, sendo olhada, admirada, numa festa que ela vai. Porque basicamente o cérebro consegue fazer essa equação de prazer futuro. Ele traz esse prazer a valor presente, e isso faz com que a pessoa sinta o prazer já no momento da compra. Porque o risco de ela não ter esse prazer numa festa é muito baixo, porque a roupa, a partir daquele momento que ela comprou, se ela comprou um vestido, é dela aquele vestido. Então não existe risco. Existem algumas equações um pouco mais complexas, mas basicamente o que o cérebro faz é ponderar o risco e ponderar o prazer daquela compra. Se essa equação fizer sentido, a pessoa acaba comprando. O que é a persuasão, então, no final do dia? É você evidenciar os benefícios daquela compra, e você evidenciar e minimizar, obviamente, os riscos daquilo. Fazendo essa junção dessas coisas, a pessoa basicamente se torna muito mais propensa a comprar alguma coisa. E cada vez menos você tem que falar dos benefícios do produto, tecnicamente. Você fala isso depois da pessoa ter comprado já a ideia. E isso é um tanto quanto óbvio se a gente usar um exemplo que eu vou falar agora. Pense agora que você quer ir pra, sei lá, pra Argentina. Se você falar pra uma pessoa, você tem que ir pra Argentina, porque o avião pra Argentina é ótimo, o avião tem a comida X, o assento é ótimo, você pode esticar a perna, é super espaçado. Isso não vai conectar com a pessoa. Por quê? Porque ela não comprou o benefício futuro. Ela tem que primeiro comprar a ideia de ir pra Argentina, pra depois você vender os benefícios técnicos daquela viagem. As pessoas não fazem isso. Então, nesse processo, o que você deveria fazer? Você primeiro fala da Argentina, de assumindo que a pessoa já está na Argentina, como é a Argentina, como são bonitas as praias, como é bonito o lugar. Você de fato tem que falar que a carne é uma delícia. Fazer a pessoa sentir com o máximo possível de envolvimento dos cinco sentidos da pessoa, pra com que ela realmente compre aquilo, mentalmente compre aquilo. E uma vez que isso está sedimentado na cabeça da pessoa, ela já se visualizou, tomando sol ali no Porto Madeira, comendo uma carne, um churrasquinho, tomando um vinho, com a companheira dela ou o companheiro dela, ela está muito mais propensa. Aí sim, você vai falar que pode ir de avião, que você conhece o hotel, que sei lá o quê, mas as pessoas não fazem isso pra vender um carro, por exemplo. As pessoas não falam da sensação que o carro vai dar. As pessoas ficam falando do benefício da direção hidráulica, do vidro e etc. Isso pouco importa para a decisão ser tomada. Isso importa pra decisão ser corroborada. O cérebro primeiro toma a decisão num nível muito mais emocional, num nível muito mais crítico e depois vem o lado do neocórtex, que é o cérebro razão, o cérebro racional nosso, pra validar essas coisas. Então, primeira coisa, se você quer persuadir alguma pessoa, não fica se prendendo tanto nos benefícios, não fica se prendendo tanto nas coisas técnicas. As pessoas, às vezes, querem chamar uma pessoa pra ir jantar num lugar e fica falando da comida do lugar, fica falando do que é limpo, que sei lá o quê. Isso pouco importa pra tomada de decisão. Primeiro, faça com que a pessoa vivencie aquele momento de alguma maneira. Então, você tem que fazer com que todos os sentidos da pessoa sejam, de alguma maneira, novamente, tocados. Então, você tem que tentar simular a identidade visual do lugar na cabeça da pessoa, falar do cheiro, simula todos os sentidos. E uma vez que você fizer isso, a pessoa vai estar muito mais propensa a realmente tomar a decisão. E quando ela já estiver com essa propensão, aí sim você fala do que é o padrão que as pessoas fazem. Falar dos benefícios, você fala que o preço é X, que o lugar é Y, que o lugar é limpo, que a carne é... Não sei, você basicamente coloca os benefícios táticos. As pessoas invertem. Não faça isso você também. Use a persuasão de um jeito que realmente conecta com o cérebro da pessoa, porque, de novo, é o cérebro que vai tomar essa decisão. Essa é a nova série de vídeos que a gente vai fazer. É uma série que vai falar, cada vídeo, sobre um tema específico, sobre a persuasão. Só que a persuasão que realmente persuade a pessoa. Uma persuasão cerebral, ou seja, a persuasão neural. É um neuropersuasão. Esse é o novo método que a gente vai discutir, vai aprofundar muito, para que você se torne cada vez mais influente, para que você se torne cada vez mais respeitado. E que, para você, realmente consiga trazer cada vez mais pessoas com a mesma ideia, para o mesmo barco. E consiga, inclusive, vender muito mais coisas para as outras pessoas. Sendo que vender é esse conceito muito mais amplo que a gente falou. Não necessariamente só uma troca financeira, uma troca monetária. Mas é uma venda de ideia, uma venda sua, uma venda no relacionamento. E qualquer tipo de venda que você tem que fazer de conceitos para as outras pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, adoraria ver o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal do YouTube do Brainpower, para você ficar sempre antenado nos novos vídeos que vão surgir. E, de novo, adoraria ouvir a sua opinião. Deixe um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou dessa dica, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas de sucesso que geram impacto, que influenciam massas, que você conhece e que não dominam a persuasão? Provavelmente nenhuma. Persuasão é o elemento chave, não só para você vender algo para alguém, mas para você influenciar, para você ser referência e para você ter destaque. E persuadir não é algo tão difícil quanto dizem por aí. Basta você ter um método estruturado. E, para falar nisso, você sabia que está cientificamente comprovado que o cérebro toma uma decisão antes sequer de você estar consciente dela? Ou seja, se você conseguir influenciar o cérebro de uma outra pessoa, você faz com que ela ache que ela é a que está tomando aquela decisão. Mas, basicamente, o que você fez foi a conduzir até a decisão. Essa é a base do método neuropersuasão. Se você quiser saber um pouquinho mais, clique no botão aqui embaixo para você receber mais sacadas como essa e um mini curso gratuito que, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode estar aberto. Ou, se você se inscrever, você vai receber a notificação por e-mail quando ele abrir. Então, eu te aguardo por lá. Te deixo um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau!